Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho, eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo Pela cidade Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom Din, din, tom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom Din, din, tom Din, din, tom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom Din, din, tom Din, din, tom Domen Din, 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 tom A CIDADE NO BRASIL Sapatos de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, garme e zé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, garme e zé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, garme e zé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Formigas mexem de um e uma pra lá Pra cá Formigas mexam de um e uma pra lá Pra cá Formigas mexam de um e uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas mexam de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas mexam de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas mexam de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas mexam de três em três Pra lá, pra cá Formigas mexam de três em três Pra lá, pra cá Formigas mexam de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas mexam de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas mexam de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas mexam de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas! Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas! Acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Acordem, coelhinhos, já, já, já! Meu lindo bebê, durma em paz Um passarinho eu vou te dar Se o passarinho não cantar Um lindo anel eu vou comprar Mas e se o anel não servir Uma luneta vou te dar Mas e se a luneta se partir Uma linda cabra te fará rir Mas e se a cabra se perder Uma charrete compro pra você E se a charrete de repente virar Um cachorrinho eu vou te dar E se ele não quiser ficar Um lindo cavalo eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será O bebê mais lindo que há Você ainda será O bebê mais lindo que há Você ainda será O bebê mais lindo que há Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na cabeça Cabeça! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu queixo No queixo! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na sua perna Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu pé Pé! Dedinho na sua perna Perna! Dedinho no seu braço Braço! Dedinho no seu queixo No queixo! Dedinho no nariz Nariz! Dedinho na cabeça Cabeça! Agora vamos dizer tchau Tchau! Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar! Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar! Música 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 Música